Eu sou o Antônio, aluno do sétimo semestre de Economia, e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre a crise da dívida dos anos 1980, um trabalho de pesquisa que a gente está focando mais no sistema financeiro e principalmente no sistema bancário, para perceber como esse período acabou afetando ali o sistema bancário durante o final da década de 1980. Então, primeiro, a nossa pesquisa teve como objetivo analisar esse período da década perdida, a gente fez algumas análises, a gente tem duas vertentes aqui nesse trabalho, nessa pesquisa, que é a vertente histórica e a vertente quantitativa. Então, a gente aqui buscou fazer uma reconstrução histórica do período da crise da dívida para saber as principais consequências e causaridades que levaram ali à quebra do sistema financeiro e do sistema bancário mais para o final da década, nos anos de 88, 89 e começo da década de 90. E também perceber se a gente consegue ratificar isso por meio de análises mais quantitativas. Então, a gente tira nossas conclusões a partir da nossa análise histórica e faz uma análise quantitativa utilizando modelos econométricos e o ferramental econométrico em si para chegar à ratificação das nossas conclusões. Então, primeiro, a nossa metodologia, a gente fez uma revisão bibliográfica de títulos ali importantes que tratam sobre a década perdida dos anos de 1980. Então, depois da queda de 2002, bancos de inflação de 2003, o sistema financeiro brasileiro de 2020, que é bem mais recente. Então, a gente faz essa revisão bibliográfica para chegar nesse arcabouço, nesse contexto ali do período dos anos 1980. E aí, a gente utiliza o ferramental econométrico para ratificar. Então, a gente utiliza uma série de análises em MQO, uma série de modelos em MQO, onde a gente analisa PIB, ativo e passivo dos bancos ali naquele período, inflação, formação bruta de capital fixo. Então, a gente faz essa análise, a gente procura fazer por meio de uma ótica mais pós-quenéisiana para perceber se a gente está nas conclusões certas. E aí, a partir daí, a gente chega nos seguintes resultados. Então, a gente ali no período dos anos 1980, a gente tem uma queda do PIB no começo e no final da década. Ele se recupera ali no meio, mas nas extremidades ele tem quedas. A formação bruta de capital fixo, ela é muito constante. Então, a partir do segundo bienio, a gente tem uma queda na formação bruta de capital fixo e um aumento exponencial da dívida externa. A relação ativo e passivo dos bancos também, a gente tem um período de solvência mesmo antes da interinflação e a inflação que ela acaba tendo ali o pico a partir de 88, então, crescimento exponencial a partir de 88. Então, a gente tem que... A falência do sistema financeiro e do sistema bancário, a partir desses resultados, não necessariamente foi consequência somente do período inflacionário, do período de interinflação. A gente teve uma gama de diversos outros fatores que contribuíram para a falência do sistema financeiro e do sistema bancário. Então, a gente tem a perca de confiança, que já vinha acontecendo mesmo antes da interinflação, então, com o processo de endividamento e etc. dos bancos, a perca abaixo das transações ali nos anos 84, 85. Então, tudo isso vinha trazendo uma perda de confiança nos bancos, que somada a essa base nas transações e aumento do endividamento dos bancos contribuiu para a falência dos bancos, do sistema bancário em si ali nos anos 90 também. E a gente tinha a questão da solvência dos bancos, que vinha diminuindo também ali entre 85 e 86, e da alta dependência que eles tinham de políticas governamentais. Então, de estímulos a transações e investimentos em ativos que tivessem ligados à taxa de juros, apelados à taxa de juros, e isso acabou deixando o sistema bancário muito à mercê das políticas governamentais. E quando essas políticas governamentais perderam força, eles ficaram muito expostos às consequências além do período da crise da dívida e da década perdida, no geral, que teve uma quebra de paradigma econômico muito grande. Então, a gente tira como conclusão que esse período da década perdida, da crise da dívida, afetou o sistema bancário de maneira muito forte, não só pela inflação, mas por um agama de outros fatores muito grandes. Então, a quebra de fatores como taxa de crescimento, taxa de dissolvência, tudo isso acabou afetando o sistema bancário e levando à sua falência. Obrigado. Obrigado.